Lateral para o Corinthians, marcou a bandeira, lateral batido, Guerreiro dominou, grande área, Edson Silva aperta na marcação, Guerreiro, rete, a linha lateral da área, cruzamento, Danilo! Aplausos Danilo! Gelado Danilo! Gol do Timão, Guerreiro lançado na direita, dominou em cima da linha lateral da área, Edson Silva marcando, ele viu Danilo lá na viga do atalho, cruzamento no malto, e sem pulo, sem deixar cair, Danilo com a parte de dentro do pé, bate lá no canto do Rogério! Danilo, camisa 20, Rogério ainda toca nele, ela vai para o fundo da rede, gol do Timão! Danilo, camisa 20, é bola na rede, bola na rede, 1x0 para o Corinthians, 11 minutos, primeiro tempo de jogo, Danilo gelado, gelado esse Danilo, 1x0 para o Timão no Morumbi, sobrou para você Rogério Senni! E aí